Fala aí galera, seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, estamos de volta com Jovens Promessas Parte 4 Como vocês gostam muito dessa série, pessoal, resolvi trazer pra vocês mais um vídeo desse tipo aqui E primeiro, pessoal, já queria agradecer a vocês todos aí, porque a gente chegou a marca de 2 mil inscritos em 6 meses de canal Isso é sensacional, muito obrigado a cada um de vocês que deixou o like, se inscreve no canal, comenta É o que mais importa essa relação entre a gente, pessoal Bom, eu sei que não estou postando vídeos frequentemente devido a alguns problemas, mas enfim, pessoal Vamos tentar bater uma meta de 70 likes, semana que vem já trago pra vocês mais um Jovens Promessas Com jogadores no valor de 2 milhões pra você contratar, fechou? Então 70 likes, semana que vem já trago pra vocês mais um vídeo desse tipo, então vamos lá, pessoal Bom, pessoal, começando aqui a nossa lista com o Theo Bogodá O overall dele inicial é de 78, potencial de 84, ele tem 20 anos de idade Jogador que atua na posição ponta esquerda ou ponta direita O valor dele chega a mais ou menos uns 10 milhões ali Ele que é jogador do Celta de Vigo da Espanha aí As principais características dele são a aceleração, o pique, a agilidade, o controle de bola E a força no chute, ele tem 4 estilos de skill e 3 de perna ruim O jogador que tem habilidade, sabe driblar, que é muito interessante pro seu modo carreira Bom, pessoal, nosso próximo jogador aqui é o Alan Maxmini O overall dele inicial é de 72, potencial de 87, ele tem 19 anos de idade Pode jogar, pessoal, na meia esquerda, meia direita como atacante Um jogador versátil aí, muito interessante você ter um tipo de jogador que faz essas funções do meio pra frente Então, eu recomendo ele pra vocês porque eu sei do que eu tô falando, essa jovem promessa aí E deu muito certo, o valor dele chega a mais ou menos uns 4 milhões e 500 ali Jogador do Bastiat E as principais características dele, pessoal, são a aceleração de 8.6 O pique de 8.4, agilidade de 8.5, equilíbrio de 8.4, controle de bola, o drible E ele tem, pessoal, 4 estrelas de perna ruim e 4 estrelas de skill Então, é um jogador muito interessante que eu recomendo de verdade pra vocês aí A contratá-lo no seu modo carreira Bom, pessoal, nosso próximo jogador aqui é o Axel, o overall dele inicial de 68, potencial de 8.2 Ele tem 18 anos de idade Jogador do Manchester United da Inglaterra O valor dele chega a mais ou menos 1 milhão e 500 ali É um jogador muito interessante Onde suas principais características são a aceleração, o pique, o impulso e a força Bom, pessoal, ele é mais ou menos no naipe do Oxford lá, o zagueiro do West Ham Então, eu recomendo ele pra vocês demais aí Óbvio que ele tem duas estrelas de perna ruim e duas de fintas, né, pessoal E ele tem 7.2 de combatividade, que é muito bom, pessoal Então, eu recomendo um jogador muito barato pra vocês aí Que começa o modo carreira com o time da segunda, da terceira divisão da Inglaterra Ele é um jogador ideal aí pra você contratar ele no seu modo carreira aí do seu time Bom, pessoal, nosso próximo jogador é o Enes Unau O overall dele inicial é de 7.3, potencial de 8.4 Ele tem 19 anos de idade, o valor dele chega a mais ou menos uns 5 milhões ali Ele que é o jogador do Twente, da Holanda aí E as principais características dele, pessoal, são bem interessantes É um tipo de atacante que tem um pouco de cada coisa, né De finalização, precisão em faltas, controle de bola, aceleração, o pique, agilidade e a força no chute Ele tem uma das principais características que eu gosto dele bastante É o chute de longe, pessoal Tem 19 anos de idade e o chute de longe dele é muito preciso Então eu recomendo pra vocês, ele também tem 4 estrelas de perna ruim E 4 estrelas de finta Então é um jogador muito bom aí pro seu modo carreira É um jogador barato, jovem e com certeza você vai aproveitar Bom, pessoal, nosso próximo jogador aqui é o Frank Cass O overall dele inicial é de 7.5, potencial de 85 Então ele evolui mais 10 ali O valor dele chega a mais ou menos uns 6 milhões Ele que é jogador do Atalanta, da Itália aí É um jogador muito forte fisicamente Ele pode jogar tanto de meia central como volante E as principais características dele, pessoal São o fôlego, a força, a reação, o controle de bola, o equilíbrio E até o drible Por ser um jogador de marcação que são muito interessantes aí De frieza aí É um jogador aí bastante interessante E ele tem, pessoal, 4 estrelas de perna ruim E 2 de finta Então é um jogador bastante interessante Pra você que gosta de montar ali um 4-3-3 Com um jogador mais defensivo Fechando a zaga ali A meia lua da área da defesa ali É um jogador bastante interessante Pra você utilizar nesse tipo de esquema aí E com certeza vai dar muito certo Um jogador que eu recomendo também Já utilizei ele em vários modos carreira Que eu faço, né, pessoal Em off aí Pra testar os jogadores Pra mostrar como que ele é Ter uma base em relação ao jogador Que a gente tá contratando Que é Jovem Promessa Dar esse tipo de melhor informações Pra vocês que tá assistindo aí do outro lado Bom, pessoal Nosso próximo jogador aqui é o Harry Wings O overall dele inicial é de 70 O potencial é de 8-4 Ele evolui em mais 14 É muito bom esse jogador, pessoal Ele joga na posição meio central Ou meio ofensiva ali Ele tem 20 anos de idade O valor dele é muito barato, pessoal 3 milhões Você consegue contratar esse jogador aí É um jogador bastante equilibrado Jogador do Tottenham aí Da Inglaterra Tem uma movimentação muito boa Um pique, uma agilidade Um equilíbrio E o lançamento E o passe curto dele É muito bom mesmo Um jogador bastante interessante Pro seu modo carreira Ele que tem 3 estrelas de perna ruim E 2 de skill Um jogador bastante interessante Pra você utilizar aí No seu modo carreira Bom, pessoal Nosso próximo jogador aqui é o Lozano A classificação inicial dele é de 77 O potencial é de 8-5 Ele tem 20 anos de idade E joga na posição ponta esquerda Ou ponta direita O valor dele chega mais ou menos Em uns 10 milhões Ele que é jogador do Pachuca Do México aí, né E as principais características dele Pessoal, é sensacional Vou até falar aqui pra vocês Ele tem 93 de aceleração 93 de pique 89 de agilidade 8-2 de drible Cara, um jogador muito rápido mesmo ali Você que gosta Como falei pra vocês É um jogador anteriores aí Gosta num contra-ataque Gosta de jogar na formação 4-3-3 ofensivo É uma opção muito ideal Pra você que gosta de jogar Nesse tipo de esquema tático aí No seu modo carreira E ele também tem, pessoal 4 estrelas de perna ruim E 4 estrelas de skill move aí Cara, sensacional Recomendo demais Esse jogador aí Bom, pessoal Nosso próximo jogador aqui É o Jakub O Jakub Não sei como se pronuncia direito O nome desse jogador Mas a classificação dele Inicial é de 7-4 Potencial de 85 Ele tem 20 anos de idade Ele pode atuar Tanto na meia central Ou na meia esquerda É jogador da Udinese Da Itália aí Ele que tem Com as principais características Aceleração O pique O drible Força no chute O passe curto É um jogador bastante equilibrado Aí pra você utilizar No seu modo carreira O valor dele chega A mais ou menos Uns 6 milhões Ali você consegue Ou até uma oferta De 5 milhões e 500 Você consegue comprar Esse jogador aí Seu modo carreira Ele tem 3 estrelas De perna ruim E 3 de fintas Aí de skill Ou seja É um jogador bastante interessante Aí pro seu modo carreira Bom, pessoal Nosso próximo jogador aqui É o Leandro Paredes Um dos jogadores Que eu mais gosto De utilizar também No modo carreira aí A classificação dele Geral, pessoal Inicial Ou seja É de 77 Potencial de 84 Mas ele vai mais além Do potencial de 84 É só você Continuar jogando Seu modo carreira E a cada temporada Com certeza Ele vai passar Esse potencial dele Que é de 84 Ele tem 22 anos de idade Pessoal Ele pode atuar Tanto de volante E como de meia central Prefiro que ele jogue De meia central Porque ele tem Uma qualidade Estremenda Ele é jogador Da Roma Da Itália E o valor dele Chega a mais ou menos Uns 8 milhões e 500 Ali É um jogador Muito equilibrado Pessoal Tem um controle de bola Muito bom O passe curto dele É de 83 A visão de jogo De jogo dele É de 82 E o resto Pessoal Em movimentação Habilidade São quase tudo Desequilibrado Para cima tudo De 70 É um jogador Que peca um pouco Pessoal Na finalização E precisão Do cabeceio Para o seu meia central A finalização Dele é um pouco Baixa Mas tirando isso Um jogador Muito excelente Para o seu modo carreira Bom pessoal Nosso próximo jogador Aqui é o Malang Não sei se é assim Se pronuncia o nome dele Ele tem a classificação Geral inicial De 74 Potencial de 8 8 Pessoal É sensacional Esse jogador aqui Ele pode jogar Tanto na lateral esquerda Como zagueiro Mas eu prefiro Que ele jogue mesmo Na lateral Um jogador Muito bom mesmo O valor dele É de 6 milhões Pessoal Eu recomendo demais Esse jogador É um jogador barato Que tem um potencial Muito grande Ele que é jogador Do Nice Da França Esas principais Características dele São bastante interessantes Porque é o seguinte São quase todos Equilibrados Tem aceleração boa O pique Agilidade O equilíbrio O lançamento A precisão No cabeceiro Ele é muito bom O passe curto O fôlego A força A impulsão É muito bom mesmo Pessoal Ele tem 4 estrelas De perna ruim E 2 de finta Então é um jogador Bastante forte Tem um porte físico Robusto E eu gosto bastante Desse jogador Pessoal Porque é o seguinte É um jogador Jovem Além de ser jovem Jogador muito interessante E o valor dele Não chega a ser um valor Absurdo Que tem um potencial Muito grande Que com certeza Fusuramente Ele vai valer milhões Para você vender Ele no seu modo carreira Bom pessoal Nosso próximo jogador É um jogador Jovens promessa Como vocês estão gostando Então espero contar Com o apoio De vocês todos Vamos tentar chegar Na marca de 70 likes Bater essa meta De 70 likes Para mim Semana que vem Já trazer para vocês Um próximo Jovens promessa Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Tamo junto E valeu Tchau 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 Tchau